Olá investidores e investidoras, tudo bem com vocês? Hoje vou noticiar sobre as ações da Copasa vão distribuir até 50% do lucro em dividendos em 2023. Mas antes de continuar o vídeo vou pedir só para você se inscrever no canal para ficarem por dentro das notícias que eu postarei sobre a Bolsa de Valores. Já conhece o AGF+, doações garantem o futuro da família Barsi, a plataforma referência em geração de renda com dividendos. Use meu link de indicação para ganhar 30% de desconto ao se tornar membro. Adquirindo por esse link você terá 30% de desconto e 30 dias para experimentar. Vou deixar o link na descrição e nos comentários. Em um fato relevante divulgado após o fechamento do mercado nesta sexta-feira 24, a Copasa informou que seu conselho de administração definiu que a distribuição de dividendos regulares em 2023 será mantida entre o mínimo obrigatório, que é de 25%, e a faixa máxima de 50% do lucro líquido. O provento será sob a forma de juros sobre o capital próprio e ou dividendos. A companhia informou que a declaração de dividendos regulares, cuja competência é do Conselho de Administração, deverá ocorrer trimestralmente, sendo que o pagamento será realizado em até 60 dias, a contar da data da declaração. Essa é a notícia de hoje, desde já agradeço a audiência, a não se esqueça de deixar seu like e comente aqui abaixo o que você achou desta informação. Principalmente para quem é acionista de uma forma em geral se inscreva-se no canal, até o próximo vídeo.